A discriminação de pessoas com deficiência devido a sua condição física continua a ser um problema. Érica e Madalena fazem parte das mulheres rejeitadas pelos seus parceiros por serem pessoas com deficiência. Elas contam como tudo aconteceu. Eu tenho quatro filhos. Eu nunca fui no lar. Eu nunca fui no lar. O marido, o homem chega e fala, eu quero te casar. Daí, não chega a ponto de me casar. Naquele momento estamos a namorar, tudo bem. Mas quando chega o tempo mesmo, não há nada. Só chega e me engana. Eu naquilo, não é que eu já tenho marido. Quando me dá filho, já não aparece imagem. Crianças, eu costumo cuidar sozinha. Primeiro me casei. Vivi no lar. Vivi no lar, eu sou mãe de quatro filhos. Dois perderam a vida, dois vivem. Então, adoeci mesmo no lar. Quando adoeci no lar, houve essa discriminação no marido. Quis casar com outra mulher. Então, acabei por abandonar. Quando abandonei, vim na minha família. Madalena chegou a viver no lar. Mas ela conta que foi vítima da discriminação da família do seu marido e para superar esta situação, contou com muito apoio da sua família. Madalena não guarda boas recordações do momento que viveu no lar. Porém, tudo o que ela quer é ganhar independência e cuidar dos seus filhos. O sociólogo Costa Ivo explica o impacto negativo que a discriminação destas mulheres pode trazer para elas e para os seus filhos. Esta discriminação também tem sua influência na questão da estrutura familiar. Agora, o impacto. Uma mulher, quer que seja ela deficiente, quer que não seja deficiente, quando ela concebe, ela gera filhos e depois automaticamente há uma espécie de não participação de ambas as partes na educação desse filho. Há aqui consequências. Primeira consequência, tem muito a ver com o isolamento que esta mulher irá passar da sociedade. Segundo, a influência também pode ser discutida ou pode ter repercussões ao nível do filho. Por quê? Porque partimos do princípio que a educação dos filhos tem de ser feita com base nos dois atores. Uma das partes não participando pode ter implicações negativas na educação na educação do filho que é gerado. Ivo acredita que a sociedade desempenha um papel fundamental no combate à discriminação da pessoa com deficiência. Mas sublinha que é na família onde tudo começa. A educação tem de partir logo de base, da base familiar. Ok? Depois vamos para a sociedade com uma perspectiva macro. Primeiro é preciso que ao nível da estrutura familiar haja toda uma espécie de consciencialização de modo que as pessoas percebam que a pessoa com deficiência é uma pessoa igual como qualquer outra pessoa. E estes mesmos elementos podem ser discutidos ao nível da sociedade. A sociedade também tem de usar mecanismos de poder difundir informação, emitir informação de modo a perceber que as pessoas com deficiência são pessoas iguais a quaisquer outras pessoas.